Então, o negócio é o seguinte, pai, vou pegar alguma coisa pra lá e tomar, irmão. Quer me dar alguma coisa ou não? Não, não, um isque. Por quê? Um isque pode ser. Ah, parece um isque, tuzão. Ah, é isso. Você vai inteirar? Vai dar inteira? Vou, cara, lógico. Demorou. Você me dá 20, te dou 5, fechou? Não. Às vezes é 25? 20 e 20, né? 20 e 20 o quê? É 40 reais agora? Tá quer me roubar? Sem arma? Combo logo, vizinho. Papai, tu olha ali, tirada do joelho e já bota, beleza? Pode parar. Não passa o narguilho pra ninguém, entendeu, pai? É, eu vou ficar aqui em suave, em suave, eu vou passar a palinha aí, filho. Caraca, mano, eu queria fumar um hot, mano, comer um churrasco, comer alguma coisa, mano. Caraca, os caras me abandonou aqui, mano. Se não, de outubia, tu é louco, mano. Será que eu tô na onde aqui? Tô perdido aqui. Ah, vou ir pra lá andar aí pra ver se eu encontro alguém aí, mano. Tomar um naga, fazer alguma coisa, mano. Não sei, eu tô. O que você tá fazendo aqui, filho? Tá aqui, filho. Tá dando um naga aqui, o cara me põe. Foi no banheiro. Foi no banheiro, KM? Ah, já demorou ele pra colocar a pessoa que gosta ali. E até agora nada. Cara, tirei chama, né, galera. O saldo, o cubano. O que que é isso aqui, esse negócio aqui? É cânico, é? Caraca, velho. Você gosta? Isso, mano. Tá foda, hein? Deixa eu dar um... Um pouquinho. Vai ficar... Sabadão, vamos fazer o que hoje? Ah, mano. Vamos animar alguma coisa aí, mano. Pensava que eu trouxe o celular, ó. KM falou que vai brotar umas minhas. Vai brotar umas minhas. As minhas? Então, ação aí também, pô. Você tá com a gente do KM chama também, mano. Pode falar. Cara, você tá com o celular e não chama, ó, mano. Sem net, ó, ódio, mano. Tá sem net? Rouba do vizinho aí, de alguém aí. Vamos ver se tem algum aqui, mano. É? Acho macho, mano. Caraca, meu KM que não chegou até agora, mano. Deixa eu ver o maluco. Tá cagando. Sem net, por si. Tá foda. Caramba, mano. Hoje eu quero fumar um roche, mano. Onde que eu vou achar um roche hoje, mano? Caramba, mano. Acho que eu vou encostar ali nos parceiros, mano. Os parceiros devem estar fumando. Vou encostar ali, vou encostar ali. Aê, rapaziada. Fiqueza? Tranquilo? Só de boa? Aê, rapaziada. Caramba, esse narguilha aí tá da hora? Tá, mas tá suave. Tá suave? Deixa eu dar um trago aí, pô. Depois de você. Acabou de pegar aqui. Acabou de pegar? Tá bom. Eu espero. Deixa o cara fumar aí, então. Mas suma aí, vai, mano. Fuma aí, cara. Deixa eu fumar aí, então. Tá queimado ainda não. E aí, você? Tá lançando vários cortes, pai? Ah, eu tô, pai. Tá ligado, né? Tá, que dá pra fazer. Parei agora. Vim só fumar um narga. Ah, dá pra nós deixar. Tá ligado. Na régua. É. Caraca, vou botar esse aqui, ó. Olha, esse narga tá bom, hein, mano. Esse narga tá bom. Ele fez uma progressiva. Ficou boa. Ah, tá duro esse cabelo aí, mano. Será que as novinhas vão aprovar? Tá. Ah, tem que estar até. E aí, rapaziada? E gosta de fumar um narguiri? Ó, forte abraço aí, meus parceiros. Ô, caramba, o KM vai falar um monte, mano. Você não sabe o que é? O KM vai falar um monte, mano. O KM vai falar um monte, mano. E aí, essa dose aqui pra vocês, parceiro? Não, 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 não. O KM vai falar um monte, não, 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 não. Ô, papo 10, esse joguinho aqui do Tiguinho tá patrocinando mesmo, mano. E aí, morena, tranquilo? Tranquilo. Deixa eu te falar, tem um brother aqui, ó, que acha os seus filhos da hora, entendeu? O que você acha dele? Ah, meu filho. Esse moreninho aqui do pescoço de dois metros, tá ligado? Papo 10, ele queria chegar em você, só que ele é meio acanhadão. Certo. Touparia trocar as ideias com ele? Eu levo você até ele, você vê. Por que ele não veio até aqui? Ah, por que ele fica todo, tipo, desacanhado quando vem as minas, entendeu? Não tem autoridade pra chegar nas minas. Certo. Mas eu vou te levar até ele, demorou? Demorou. Acompanhar nós daí. Se você gostar da hora, não precisa beijar ele não, mano. Só passar o zap, vocês vão se conhecendo melhor. Aê, filho. Aí, ratão. Demorou pra caramba, mano. Não, demorei 10 minutos não, que palhaçada é essa, irmão. Ó, olha só, trouxe a mina aqui pra conhecer você, certo? Esse é o ratão. Mas, irmão, papo 10, parça. Eu falei pra vocês não passarem aquele pariga, eu tô de pensão que tá fumando aqui, truta. Ó, babo, já não vou montar disso não, aí, ó. Ó, né? Já amassou o narguilha, parça. 10 candangos fumando o narguilha, ninguém chegou a ideia do rote. Aê, e você? Por quê? Por quê? Por quê? Você o quê? Ah, papo é, tá achando que o bagulho é bagunçado, mano? Já tô bolado, já é a situação, ó. Já pode... Relaxa. Quer saber de uma? Pega o narguilha aí pro senso e vira, entendeu? A mina aí, ó, vai ficar com você 10x10 agora. E agora? Não, com ela. Vem cá, amor, vem cá, vem cá, vem cá, vai lá e troca ideia com ela agora, fio. Vamos lá, vamos embora. Entendeu? Vai ficar chifando o dedo aí, fio. Tá vendo? Seu irmão, agora seu irmão vai fazer o quê? Vai trocar ideia com a menina, um papo labial, você vai ficar aí, ó. E pode pegar o outro direito. Vai vir outro o quê? Você tá há 10 meses aí desmulhecando, tá pegando ninguém nem grip, pai. Vai pegar a mulher aonde? Papo 10, não. Você tá voltando a ser vigi, entendeu, irmão? Não, 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 não. Quantos dias você vai pegar a mina, fala pra mim? Um dia só. Um dia só? Um dia só. Com essa boca cheia de T aí já, né? É isso, irmão. Já voltou lá, já, ó. Eu vou sair daqui, caiu 10x10, não foi? Vou comprar a Red Bull pra mim, aquele 10x10 que você mandou. E aí, Moreno, nossa, meu irmão é mole. É mó mole, né, mano? É. E aí, como você tá? Tô bem. Você tá solteira, né? Sim. Tá suave hoje? Não, não. Pra nós fazer alguma coisa ali, mano? É. Eu vou mostrar ali um negócio ali pra você no carro ali, um porta-maquiagem. Você gosta de maquiagem? Porque, mano, esses dias aí minha namorada me traiu, mano. Aí eu vou mostrar aqui, ó. Tá aqui nesse banco aqui, ó, de trás. Vou pra fechar aí. Aí, não, pode entrar aí, ó. Você vê lá. Nossa, hein. Vai, pode ir pra lá. Nossa, mano, que moreno, hein, né? E aí, você gostou? Gostou da maquiagem? Gostei. É isso mesmo. Tchau, tchau, hein, tchau. Tchau. Tamo junto. Pode ir pra lá. Papo 10, mano. Roubou até a minha brisa. Pegar a essência também só pra mim aqui, fumar de boa. Tá ligado? É isso. Vou dar atenção nesse cabelo aqui. Meu Deus do céu, tô rediado, mano. Caralho, tô passando vergonha. Contar a história toda aí pro meu cabeleireiro aí. Papo 10. Ele vai rir com essas ideias. Papo 10. Mão de vaca do caramba. Terei um real pra fechar a 10. Mão de vaca do caramba. Tchau. É o maior forte que não é como rediplo, meu Deus. Mas é muito bom. Eu sou uma mão vazia, mano. Servou, pô, meu pai. Abençoa. Manda aquele gente aqui pra nós. E aí, Bill. Oi, aê, Caio. Aê, mano. Tô bem não, mano. Tô bravo com essa situação. Mas calma aí, calma aí. Eu vou bravo. Vai fazer o que ele quer? Vai cortar não pra ele ficar atrás dele. Eu tô com brincadeira, não. Eu tô sem paciência. Vai deixar ver seu risco e tal. Ô, ô, ô. Olha aí, ó. Para de graça aí, mano. Fala pra você. Tá ligado, morte? Radão, quer dizer? Deixei que cobrei a licença lá. O carbo do baguio bonito. Bonitinho. Bolei o ódio pra não esfumar. Do nada, cuzão. Pau, irmão. Só toma conta como eu peguei esse esforço. Só, nas vezes, é fumar. Se eu entendo... Pronto lá, tem ideia que tá andando. Tudo fumando, Roche. E ia jogar a mina na vida dele, parça. Nossa. Na hora que eu ia jogar a mina... Eu fiz o irmão dele pegar, mas eu não passei pra ele. O irmão dele foi e pegou a mina que levou pro carro, velho. Não sei se... Confugiu? Oxe, pegou a mina lá no carro. Tá ligado, velho. Oxe, mas e aí? Entendeu? Ele tava no carro até agora com a mina. Até agora? Até agora. Cê é louco. Pô, esse banco é aqui, velho. Tá na cena? Ele tava na cena. Ah, não sei não, cara. Não, a cadeira do balanço. Entendeu? Manda aquele corte lá. Depois eu vou te mostrar a mina. Eu vou te mostrar a minha corte aqui atrás, tá bom? Não, mano. Papai, não. Só o que eu lembro que você veio aqui do Exército tinha era. Não queria que ficar atrás, não? Não. Oxe, vai deixar na igreja pra você, mano. Vai deixar atrás assim? Não, tô bolado, irmão. Para de pegar a salta aí, tu viu? Tô tirando a ação. Eu ia perguntar no Vida, mas você já chegou falando, já. Ah, parça, louco, mano. Mas aí, ele errou a minha doceagem? Ah, meio louco, ué. Esse você era louco. A mina que pegou pro irmão dele, morte. Pescoa soltar como, parça. A mina é um filho. Nossa, mano. Ontem mesmo pegou uma que foi chupando o dedo. Nossa, que pinotrou pro irmão dele? Não, tipo assim, ele ramelou, né? Que eu vou jogar a mina na sua vida. Eu falo assim, né? Como baguçoado? Aí, na hora que eu chego ao normal, pra jogar a mina na sua vida, você vai pra sua narguilha que eu comprei. O negócio parece uma pra dez cantando. O baguinho só tava torrado lá, filho. Ixi, mas ele fez a boa? Fez a boa nada, pai. Não motiva, pai. Oxe. Se quiser que ele vai mudar isso, irmão. Vai mudar. Poxa, velho. Não sei ver a ideia. Ele deu nove reais. Ele deu nove contas, deu real. Ele deu nove contas, deu real. Ele deu nove contas, deu real contas, deu real contas, deu real contas. Irmão, já era, tá na regra. Papo correto, irmão. Salvo, você não. Saia louco. Aí, irmão, deixa eu falar pra cima. Mas deixa eu falar pra cima. O que é essa mina aí, mano? Que você tava falando? Essa mina morena que passou na rua aleatória e falou que era solteira. Já logo eu joguei na banca aqui, ó. Deixa eu ver a foto dessa. Se nem a foto, ele entrou rapidão lá no carro com a parceira. Essa daqui, ó. Nossa. Você liga, pai. O que foi? Deixa eu ver de novo, irmão. Tinha essa mina aqui. Nossa. O que foi, pai? Mano. B.O.? Mano, essa mina aí, parça. Você não sabe, parça. Essa é a mulher do zóio, parça. Não, parça. Ela falou que era solteira com o zóio. Entrou no carro com ele. Ah, você tá ligado? Entrou no carro com morte. Você vai sair viva. Tem filhos? Tá ligado? Aquele moleque que eu tinha lá. Do filho do zóio. É daí com ela, mano. Sério, pai? Nossa. Mano, agora você que sabe. Eu fumei, parça. Você abre o seu, pessoal. É o seu. Diário, passa a visão pra ele, cuzão. Você vai falar pra ele? Nossa, você tá sendo boizão. Liga ele, então. Liga ele aí. Liga ele aí, pai. Manda ele colar, então, pai. É urgente. Entendeu? Mano, vê o que você faz. Fala pessoalmente. Não fala por ligação, não. E aí, irmão? Tá com coragem. Fala. Fala o que você vai trocar a zé com você de mil graus, mesmo. Tipo, você agora, irmão. Se estiver fazendo nada, encosta agora. Não, de mil graus mesmo, pai. Senão, eu trocamos pra deixar pra depois. Então, Diário, tá vindo agora? Fechou ele, tá, namorou. Bom, forte abraço aí, Zé. Ei, meu jovem. Oi, meu jovem. Eu te abraço aí, bebida. Sabe, irmão? Fica aí, mano. Fala. E aí, tio? Sabe, você que vai cuidar? Tranquilo lá, mano. Mas tá bem, mas você não fica muito bem, não, mano. Deixa eu parar daí, entendeu? Ah, irmão, irmão. E aí, mano, lá com ele. Você é meu irmão, você sabe, certo? Você ainda vê alguma coisa. Eu nunca vou mentir pra você. Tá ligado? É um dos que joga seu sangue, mas também joga, irmão. Mas tem umas ideias delicadas pra tomar alguma coisa. Sério, Zé. Ah, porra. Você lembra o que é, pô? Fica aí, irmão. Dá pra gostar aí, pô. Eu quero ir pra ver sem graça. Entendeu? Porque, tipo assim, mano. Você é um baleinho morto. Você liga o morto? Você é um baleinho morto que fez questão de 10 metros lá. Não sei como é que conhece, tá ligado? Olha aqui, ó. Poxa, que fita é essa aí? Vem se é seu pessoal aí. Você é louco, tá chapando, cara? Entendeu? Deixa eu ver a data dessa parada aí. Você é louco, ela já tava comigo, caralho. Você tá chapando? Vai, cara. Já, mano. Você sabe que a menina ficava comigo se tapar? Já rala o pé da minha. Você prova? Você prova isso? Eu falo porque é sua cara ali, mano. É sua cara. É sua cara ali. Rala os dois. Mas vai de presente pra ele lá e que eu chego a caramba a conversar.